Crimes contra a vida na região. É uma constante. É impressionante. É o derramamento de sangue, né? Nas terras aqui do leste e do nordeste de Minas. No Vale do Jequitinhonha, um homem foi morto a golpes de faca, quatro dias depois de sair do presídio. O suspeito foi preso em flagrante e assumiu o crime por uma vingança, foi o que ele disse. A morte de Márcio Caetano de Souza Souto, de 45 anos, foi registrada em Jordânia. Quem vai contar sobre isso é o Fantônio Peço. Fantônio, eles falam que vingança é um prato que se come frio. Por vezes a gente vê aqui nas ocorrências também homicídios relacionados a essa tal de vingança. Você vai falar lá de Jordânia pra gente. Bom dia, Fantônio Peço. Bom dia, Nicomédi. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. O Márcio Caetano de Souza Souto, de 45 anos, foi assassinado com golpes de faca. Ele foi até socorrido até o hospital da cidade, onde infelizmente não reagiu. Não houve tempo de salvar a vida dele. A polícia foi informada, chegou ao local e coletou as informações e saiu à procura do suspeito. E rapidamente ele foi encontrado. Trata-se de uma pessoa de 23 anos que é suspeito desse crime de homicídio. Ele foi encontrado ainda com a arma do crime. E aí perguntado, por que razões você atacou o Márcio? Ele disse o seguinte, que os dois estiveram durante o tempo de reclusão. Ele ficou sabendo que o Márcio, há uma suspeita de que o Márcio estaria envolvido na morte de um parente desse suspeito. Há dois anos. E por essa razão, ele resolveu tirar essa diferença e fazer justiça com as próprias mãos. Ele foi preso, encaminhado à delegacia. O corpo do Márcio foi encaminhado ao IML de Almenara, já foi liberado. E o suspeito vai ficar preso à disposição da justiça por conta de ter tirado a vida de uma pessoa num crime de vingança. Uma questão supostamente premeditada e planejada previamente, Nicomédias. Então, aí vem aquela questão das qualificadoras que serão avaliadas no inquérito policial. E ofertada a denúncia, ofertada através do inquérito ao Ministério Público, para ratificar todos esses elementos dessa trama criminosa na cidade de Jordânia. Citei aqui um ditado que eu ouço desde criança, né? Vingança é um prato que se come frio. Mas você falou uma palavra importante, né? A prática da autotutela é proibida aqui no nosso país, né? Ninguém pode fazer justiça própria, né? Existe um Estado que ele vela sobre isso, né? E o direito criminal, né? Chamado também de direito penal, processual penal, ele é próprio do Estado, né? É direito público, pertence ao Estado. Então, o Estado que toma conta disso. Ele não abre mão de você tomar as decisões ou se sentir ofendido e sair atacando. É claro que a lei prevê algumas situações. Legítima defesa, é estrito cumprimento de viver legal. Tem algumas coisas lá que a lei coloca. Mas fora isso, se você chegar, eu vou vingar ali porque aquele fulano matou alguém da minha família. E vai se lascar. Vai se lascar nessa aí. Aí fica no que o Fantônio comentou aqui, ó. Vai ensejar o homicídio qualificado. A gente sabe, né? Que a pena é mais gravosa. E aí é tarefa pra justiça tocar isso pra frente. Obrigado, Fantônio e Peço. Daqui a pouquinho você tá de volta aqui no Balanço Geral.